Estamos de volta senhoras e senhores com mais um episódio de Resident Evil 7 e vamos continuar explorando essa casa aqui do Pântano. Acabei de salvar aqui. Estou usando Dorgas para mim poder encontrar coisas. Ele está me mostrando que tem coisas para ali. Tem que achar a aranha para eu poder colocar ali. Não tinha visto aqui no chão. Fica, fica, fica. Vem cá. Vem cá, vem cá. Morre. Tem mais um, cadê ele? Que bicho demoniado é esse aí? Combustível de queimador. Yes. Acho que agora eu posso queimar aquele enxame de demônios. Cadê ele? Vou terminar. Outra coisa. Não? Não. Isso aqui, aqui. Não? Ok. Não. Ok. Deixa eu ver então. Não posso acumular aquele ali. Vamos ir para cá. Droga, já sei a minha munição toda. Tô com a faquinha na mão por enquanto. A gente não sabe. Combustível sólido. Algo sólido e inflamável que queima furiosamente quando incendiar. Não pode ser usado como está. Tá, então vamos. Ah. Combustível para o queimador. E munição para lança-granadas. Queima uma área ampla no impacto. Hum. Isso dá 12. Isso dá 100. Eu acho que eu vou fazer essas chamas. Ah, eu preciso do... Mas para que que eu vou usar o negocinho lá então? Isso aqui? Melhor isso aqui com o que? Interessante. Bom, eu provavelmente não vou usar esse aí para nada. Pelo menos não. Cadê? Catuxa de escopeta. Vou carregar aqui. Estas são aranhas. Oh, shit. 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 Sound of star. Sound of star. Na galeria. Tem que chegar... Na galeria deve ter um... Ah, não. Vai estar aqui. Na sala de estar. Não, mas tem uma porta aqui também, ué. Oh, shit. Vamos guardar as coisas. Não tem necessidade. Vem cá. Vem. Pra você. Toma. Toma. Pacada. Alvaram Yes Psicoestimulantes Gazua Yes Gazua Eu precisava fazer essa gazua pra alguma coisa Não tô lembrando o que que é Ah sim Esse enxame Se eu tentar cruzar Eles vão me pegar Esse aqui é o que? Ação de água O que mais é esse aqui? Se estuda Pontinha Bloco de queimador Yes Finalmente eu posso Fazer o Isso que eu quero combinar Tarará com tarará Beleza E eu estou cheio de coisas Então vamos combinar aqui Vamos fazer Fiz psicotrópicos Estou cheio de coisas O que que eu posso me livrar? Quatro Queimador Oh yeah Isto me gusta E ele serve como uma pequena lanterna também Nos lugares mais escuros Legal Posso queimar aquilo ali Mas eu não vou queimar aquilo ali Primeiro eu vim aqui Viu? É Eu sou esperto Queimar aquilo ali Queimar isso ali Químico forte Droga Espaço insuficiente Então vamos guardar E agora Vamos guardar isso aqui Ah tá Isso aqui é por aquela sua Foda-se Já era Eu tinha o primeiro socorro Alguma coisa útil Corre de alvo Entra a gente secreta E assim Mais um Preciso de mais um Para eu pegar aquela Magnum E estourar a cabeça Desses infelizes Sua vaca Você cortou minha mão Não tem mais Não tem mais Não tem mais Eu quero algumas Respostas Eu sei Eu sei Você está certo E eu sempre Quero te dizer Mas Eu só Eu só Eu posso Lembrar um pouco E o resto É só Viu Está certo Você pode Se eu Boro Lobby Por um pouco Por um pouco Por que você Estou Estou Faz Algo Ethan Help Caramba Era só Ter metido Um tiro De 12 Na cara Dele Ou Que espaço Insuficiente Como vamos fazer Isso Bom Vamos usar Socorros Vamos O que mais Que a gente pode Se livrar Aqui Usar Isso Aqui Estapueta Para a gente Dar a volta Enquanto A gente Está doidão Olha O que eu achei Aqui 4 Vamos Pronto, fluido químico, beleza, fluido químico, agora eu posso vir aqui combinar e fazer munição, não, fazer remédio que é melhor, né, e agora, só um pouquinho de fluido, mais fluido, sim, combustível, aqui, combustível sólido, beleza, posso vir aqui combinar, isso aqui eu preciso de que? Ruido químico, tá, ruido químico, vamos pra cá, não preciso de mais nada, Ok, ok ACHO 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 Ah! Eu te disse para sair! É minha! Já fui! Vem senhora! Droga! Vamos de volta! Hummm... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Eu só tenho 5 das chamas... Vou pegar... Deixa eu combinar... 100... Ok... Vou pegar isso aqui... Se está lá em cima, não suba... Está vindo aqui? Tem que vir aqui e vir para esse lado de cá... Então, acho que eu vou atrair ela para cá, né? Uma boa... Aqui eu venho correndo e dou a volta... Primeiro... Margarita! Olá! Oh, shit! Ah! Ah! Vamos lá. Hum... Hum... Quer eu ir pra cá? Não. Bom, então ela tem o poder de controlar esses insetos. Hum... Nada legal. Qual seria o poder do Lucas então? Deixa eu tentar fazer aqui... Hum... Hum... Ok, isso foi por pouco. Cadê, cadê, cadê? Vixe de pedra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? É assim? É só que virada assim. Assim. Hum... Isso. Hum... Minimus Predator. Predadora venomosa. Hum... Ela tá vindo? Ela tá vindo. Antes de mais nada, deixa o Elise salvar, né? Eu gosto de ser bem cuidadoso e também vou depositar as moedas e outras coisas aqui na caixinha primeiro. Coedas. O que mais? Pólvora. Hum... Acho que não vou usar pólvora, vou. Aqui não. Mas não tô usando pólvora. É... Munição. Precisa de munição. Só o quebrado. Não vou evitar que tá possuindo. Vou salvar aqui rapidinho. Vamos a batalha novamente. Mas eu tenho uma lanterna. Vai lá praia, vai lá praia. Ok. Uma coisa aqui dentro. Hum... Deixa a escada ali. Vou usar isso aqui, porque eu não quero ir tomando conta do meu sinal. Insetos. Se... Eu vim aqui, cadê? Combinar com... Ah, eu posso fazer de médio forte. Ah... Droga, eu deixei minha pau. Sou burro demais. Ah... São dez vezes combustível. Eu acho que eu preciso de combustível. Combustível mesmo. O que mais que eu tenho aqui? Que eu peguei... Nada, né? Pistola. Ah, não. Só nós. Nós fechamos. Um, dois... Que nível agora? Eu posso voltar lá em cima. E a Bey vai estar me esperando lá. Tchau, tchau. Tem a manivela, eu acho que eu vou pegar a chave do corvo agora, mas antes, eu não tinha visto isso, o combustível sólido, 148. Bom, agora temos uma ponte, ponte para a Terapia. Porém, eu vou voltar por aqui, porque se eu voltar por aqui, eu vou lá para a área de onde eu posso salvar com mais facilidade. Precisa ter que passar por esses bichos todos, ainda bem que eu não tenho medo deles. Muito nojento. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, quero atravessar aquela ponte logo, mas primeiro eu vou salvar, porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Go, go, Power Ranger. Ah, bom que eu também posso fazer mais munição. Fazer as munições primeiro, pólvora. Passar tudo. Beleza. Show. Isso. Vou fazer mais, porém já está bom, deixa eu... Aqui. Pronto. E vou salvar aqui. Tenho tempo suficiente para terminar de dar essa aqui, então vamos lá. Esse barulho não é bom. Continuar aqui. Aqui. Hum, delícia. Imagina esse troço cair no cabelo da gente. Bom. Quanto mais, preciso de mais uma moeda, né? De qualquer jeito, eu vou ter que voltar lá para a casa principal de qualquer jeito. Vai estar aqui dentro. Espera um pouquinho, na hora que ela sair dali, eu continuo. E é assim que se faz, senhoras e senhores. Simples, é assim. Pronto. Sumiram? Sumiram. Beleza. Vamos abrir a ponte. A vaca vai aparecer atrás de mim. Sim, aqui estou eu. Tchau. Vamos ver atrás de mim. Menos mal. Combustível. Moeda. E a chave corvo. E a chave corvo. Ai, droga. O que que eu posso fazer aqui? Hum, 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 hum. Eu posso comer essa ervinha. Eu posso chegar com a chave, beleza. Tá? Eu posso chegar com a chave. Ok, vamos ver. Uma coisa que eu vou pegar aqui. Não tem uns. Ah, meu. O que foi? Você percebeu que eu peguei a chá. Isso ali dentro. Pau! 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 Isso mesmo. De fininho. Tinha uma chave de corvo do outro lado, lá da ponte, né? Mas antes de ir pra lá, eu vou pra cá. Se meu jogo não travar. Alô? Ok. Ok. Alô? Tá bom. Acho que agora já foi. Chega de travar, né? Vamos correr de volta. Nossa, a doida tá travando sozinho. Deixa eu ver o caminho de volta. Ah, tá. Pra ali. Pra cá. E... Vamos fazer o seguinte. Pegar essas moedas de volta. Nossa. Vamos colocar a chave de escorpião de volta. Acho que a gente não vai usar ela mais. Isso aqui provavelmente também não vai usar mais, mas vamos deixar ela na mochila por enquanto. A gente vem aqui. E usa as moedas. E usa as moedas. Vou ficar colocando as moedas. Aham. 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 Obrigado. Pronto. Estou... 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 Estou equipado com um, dois, três, quatro, quatro... Sim. 44 Magnum. O de alto calibre tem muita potência, mas muito coice também. Não tem problema. Bala aqui. Deixa eu ver. Ihuuu. Só que eu soltei uma bala pra... Eu não devia ter feito isso. Deixado ali. Agora eu vou ter... Hum... Ah, talvez a munição. Não sei. Eu devia ter pegado outras coisas. Enfim, vou terminar aqui. Vou salvar aqui mesmo. E vou encerrar o episódio por aqui. E a gente continua no próximo episódio. A gente vai explorar mais essa casa aqui pra abrir as portas de Corvo. Que é lá naquela sala secreta. Que tem as... Munição. Ah, deve ter munição por essa área. Enfim, a gente se vê no próximo episódio, gente. Falou! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho